Olá pessoal, eu vou dar agora essa camisa para a FANTAS, mais do que número 1. Acompanha a gente desde o início, a minha campanha desde que eu comecei, eu acho que eu jogava até torreio de bairro, então ela já estava me acompanhando e ela merece, ela sabe tudo da minha vida, até mais do que eu. Então, merecida, eu vou dar esse presente para ela. Obrigada. Karina, eu quero te perguntar, porque assim, todo mundo quer essa mena, inclusive eu, eu quero saber de onde vem tanta motivação e felicidade por torcer por mim, Badu, Valência e Juliana, já que eu sou tão chata, brigueta, pego tanto no pé da Juliana. Primeiro porque eu acho que não é chato, né? Não sei, afinidade não tem como explicar, né? Então, sempre que eu, desde que eu te conheci, é aí o que tem o olho e pronto. E o que tem na gente assim, que te dá, assim, inspiração para gostar de você com a gente? Acho que é a determinação de não desistir nunca, de estar sempre lutando, lutando, isso aí. Que bom, mais uma fã aí para a gente, né? Pensamento positivo é sempre maravilhoso. Valeu, galera! Tchau!